Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do 5º andar. Quero mostrar pra vocês o que é este apartamento, localizado aqui em Canoas, na Avenida Farroupilha. Olha só, aqui a gente pode ver sala de estar e de jantar, portas de acesso ao imóvel. Então sala de jantar e sala de estar conjugadas. Aqui nós temos uma sacada, essa sacada aqui tem churrasqueira. Olha aí. Aqui nós temos a vista da sacada, a Avenida Farroupilha. Olha aí, vamos continuar aqui. Vou mostrar já pra vocês a cozinha e a área de serviço. Aqui nós temos então a cozinha. Um apartamento novo, nunca foi habitado. Então é, olha aí, milenários, tudo muito novo. Temos aqui o tanque, né? Espera pra máquina de lavar. E ali um aquecedor. A mesma vista aqui. Em outro ângulo. Continuando. Nós temos aqui o banheiro social, espelho, armário, sanitário, box de vidro e chuveiro a gás. Tudo muito novinho. São dois dormitórios, sendo uma suíte. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Vamos mostrar a suíte. Vamos mostrar a lista aqui pra vocês. Muito próximo a Ubra. A Ubra naquelas árvores ali ao fundo. Ali atrás fica a Ubra. Então aqui a gente tem, em outro ângulo, o dormitório. Vamos mostrar a suíte. Olha só. Bacana, né? Olha aí, novinho, gesso. Espera pra ar condicionado. Aqui a vista dessa suíte é a mesma vista da sacada da sala, né? Aí, você pode ver. Novo plano, piso novo, pintura nova, tudo novo. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Espelho, né? Armário, sanitário, box de vidro, tá? E lá no fundo a gente tem o chuveiro a gás. Vamos voltar lá pra conversar. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente tem uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar.